Música Música Obrigada Música Obrigado Música Música . 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 E eu ainda nunca aceitar, por que é um homem tão forte? Que falar que é uma novidade? Ah, não sei, não sei, eu não sei... Está bom esse ou não? Não importa, está bom mesmo... Essa, essa é um... Deixa o tipo... Sim, sim... Por isso lhe gostava! Por isso lhe gostava! A Jorge! Seguro! No! 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 Aurelio! Está em mimico na final! No coração! Sim! Está em mimico na final! Por que é isso? Certo! Que não está parecendo! Isso é o meu reino! Não me pegue a fazer com ele! Por que é isso? Sim! Isso é o meu reino! Isso é o meu reino! Não quero ser o meu reino! Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? É isso? Acho que é isso! É isso! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL